O jogo foi no estádio anilado em Francisco Beltrão pelo Campeonato Paranaense de Futebol 1ª Divisão e contra o Londrina. E o União perdeu por 1 a 0. O gol do visitante foi marcado pelo meia Matheus Bianchi logo aos 6 minutos do primeiro tempo. A partida foi válida pela sétima rodada do campeonato. Com mais essa derrota, o União caiu para a décima colocação na tabela e está com apenas 5 pontos. Infelizmente, não foi o que a gente esperava. É uma derrota em casa, a gente veio para o jogo para buscar a vitória, até porque é o que nós precisávamos. Mas infelizmente não aconteceu, mas agora é trabalhar forte essa semana porque a gente tem mais um jogo difícil no sábado contra o Operário. Com a vitória, o Londrina chegou à 5ª colocação com 13 pontos. O União volta a jogar em casa no sábado às 16 horas. A partida será contra o Operário.